Alunos de uma escola pública de Sorocaba foram além da lição aprendida em sala de aula e publicaram um livro. Que legal, não é? O lançamento da obra teve direito até a sessão de autógrafos. Vamos conferir. O projeto surgiu nesta escola municipal no bairro Ipanema Ville, zona norte de Sorocaba, durante as aulas de português do quinto ano. A ideia inicial era fazer um funk para falar sobre educação, mas os versos sobre amor e amizade acabaram ganhando forma de poesia e se transformaram no livro Pequenos Poetas. O livro é tátil, a criança vai pegar, ela vai entrar dentro da história, ela vai conhecer novos autores, ela vai conhecer outras histórias, ela vai participar e no final ela vai descobrir que ela também vai ser autora. Além de escrever os textos, a garotada também fez as ilustrações. Eu me ofereci desde o começo para desenhar esse livro. E como quer ver o resultado do seu trabalho aí? Incrível! Um trabalho em equipe que ajudou no relacionamento do grupo, como conta Lorena, uma das autoras. Antes, na nossa sala, se alguém caía, todo mundo dava risada. Agora não, cada um, quando cai, levanta, ajuda. Isso você aprendeu também com os poemas? Sim! Participaram do projeto 26 alunos de 10 e 11 anos. No total, as oficinas duraram cerca de oito meses e resultaram nisso aqui que a gente está vendo. Esta enorme fila para pegar o autógrafo desta turminha de poetas. Eu nunca escrevia, eu escrevia bem de vez em quando e eu não gostava muito, até eu até era meio preguiçosa na escola, só que depois eu comecei a gostar mais. Muitos pais não acreditavam, muitos pais até algumas semanas atrás não estavam acreditando ainda. E alguns alunos também não acreditavam, às vezes, na própria capacidade. E hoje é a prova viva. O livro está aqui, né? E hoje a gente pode ver, eles podem se ver como autores, como escritores e como poetas. E se hoje os parentes veem a iniciativa com bons olhos, é porque os poemas já provocaram mudanças até mesmo dentro de casa. Quem garante é a Laiane, irmã de Marielle, uma das escritoras mirins. Agora ela lê mais, ela presta mais atenção nos jornais e ela tem mais em mente o que ela quer ser quando ela crescer e isso ajudou muito. Se a ser jornalista. Ela quer ser jornalista. Por que, Marielle? Porque eu gosto muito de te falar.